A violência no Acre só aumenta e hoje somos o terceiro estado com maior crescimento no número de assassinatos. Os bandidos estão armados com submetralhadoras, fuzis, carabinas, granadas e pistolas. O atual governo do Acre não equipa a polícia, mas distribui um equipamento de segurança para a população. Um apito. Um apito contra armas de alto poder de fogo. Chega! O Acre pode mais. É pra mudar, é fácil evitar.